Música Decisão em primeiro turno Wilson Fernandes foi eleito presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região com 50 dos 85 votos registrados pelos desembargadores do regional Ele estará à frente do maior tribunal trabalhista do país no bienio 2016-2018 É claro que a gente quando concorre torce por isso mas indiscutivelmente quando a gente vê o resultado é uma emoção muito grande, sem dúvida Wilson Fernandes é paulista, nascido em Brotas está no tribunal há 30 anos e é vice-presidente judicial do TRT2 na gestão atual O judiciário sofreu um corte monumental de verbas e o judiciário trabalhista especialmente a Justiça do Trabalho de São Paulo de uma maneira especial Então eu acho que o grande desafio é conseguir conduzir a Justiça do Trabalho apesar dessa dificuldade de orçamento No dia 1º de agosto também foram eleitos os demais integrantes do novo corpo diretivo Os desembargadores Carlos Roberto Rousseck e Cândida Alves Leão serão os novos vice-presidentes judicial e administrativo A desembargadora Jane Granzotto será a nova corregedora regional Temos um número imenso de varas, um número de processos também muito grande Mas nós temos duas coisas que nos auxiliam e muito nesse desafio São os servidores e os magistrados Porque nós temos uma maioria maciça de servidores e de magistrados qualificados Dedicados ao serviço público, dedicados à magistratura E com certeza nós conseguiremos fazer um bom trabalho Logicamente com o auxílio desses servidores e desses magistrados Não vai ser fácil em razão da situação econômico-financeira que o país passa Em razão de algumas dificuldades de relacionamento entre o tribunal e até o poder legislativo Os cortes financeiros são realmente problemas graves e que tem que ser enfrentados Os desafios são aqueles que já estão, continuam, continuavam com o doutor Wilson Continuarão comigo, os desafios são os mesmos São os decidios coletivos, são os recursos de revista São os temas eminentemente técnicos que a vice-judicial efetivamente tem Enfim, nós estamos nem sempre preparados Nós estamos sempre estudando e sempre buscando um trabalho em conjunto A desembargadora Jussirema Godinho Gonçalves será a nova ouvidora E o desembargador Adalberto Martins, o novo diretor da EJUD Também foram escolhidos os novos membros do Conselho Consultivo da Escola Judicial Do órgão especial e da Comissão de Vitaliciamento Os eleitos tomam posse no dia 13 de outubro A íntegra da eleição está disponível no canal do TRT2 no YouTube A íntegra da EJUD